Música de introdução Boa noite pessoal, estamos começando mais uma videoaula E hoje a pedido Vou fazer a videoaula de como fazer uma pagina de comentários no caribus Para quem não sabe, é um editor de pagina Se eu não me engano Para criar um site em html Mas ele Vamos dizer assim, ele tem uns elementos Que facilita bastante É bem simples ele mesmo E é isso Vamos abrir o caribus Eu estou usando a versão premium Aqui O novo É ok Sem nada Você vai personalizar sua página no jeito que você quiser Tá aqui ó Página O fundo, cor do fundo, você quer escolher imagem O meu eu vou usar o branco mesmo Tá Ambiente Dizão de elementos Aqui É vocês que sabem Tá Se vocês quiserem mudar alguma coisa aí Vocês mudam Tá É Depois Pega o texto Escreve lá Coloca aqui Faça Seu Pedido Faça seu pedido Aqui Aqui Eu vou mudar Aqui Essas fontes As fontes Primárias Que estão aqui em cima As primeiras São as que são compatíveis com a internet Então as de baixo aqui Eu não aconselho vocês não usarem Tá Aqui Aqui O negrito Colocar preto mesmo E vou aumentar aqui Pronto Aqui Eu só vou Clicar aqui Pedir Faça seu pedido Faça seu pedido Agora Vou usar de novo Vocês podem personalizar se você quiser Se você quiser colocar uma imagem Você coloca Se você Sei lá Vocês que sabem Como é que vocês vão criar sua página O foco mesmo É a caixinha de De comentários Que eu já vou ensinar Aqui Eu coloquei Faça Seu pedido Pedido De Videoaula Game Software Filmes Etc Aqui Eu vou colocar Correio Aqui Negrito Também Vou aumentar um pouco Aqui Pronto Tá aqui Pronto Aqui tá já Dois elementos Vou colocar só isso aqui mesmo Se quiser mudar alguma coisa você muda E Agora que é importante Você colocar a caixinha de comentários Na caixa de comentários Vocês vão ter que usar esse site aqui www.htmlcommentbox.com Eu vou colocar na descrição do vídeo Tá Você vai ter que fazer Vai ter que criar uma conta Só ir aqui A conte Que vai ter escrito a conte Aqui eu já traduzi a página A conte E você vai lá Faz a conta rapidão Bem simples mesmo E já era Tá Tá É Aqui vai ter um código Faça o login É Pega o código Quando você entrar no site Vai estar desse mesmo jeito Só que você não vai estar alongado Não Não já pegue direto Diretamente o código Ou já edita logo É melhor você fazer com a conta Que você poderá administrar sua caixa Tá Essa caixinha de comentários É A caixinha de comentários é bem assim Assim não Porque aqui eu já modifiquei Ela vem assim Assim Normal Eu vou colocar até aqui assim Aí tá Aqui ó Copie acima depois E selecione a opção Que você quer fazer Aqui é o meu e-mail Será o moderador Calma aí Será o moderador da sua caixa de comentários Se você copiar o código acima Agora Né Tal, tal Aqui escolhi uma pele Aqui não era uma pele Aqui não tava escrito pele Aqui tava escrito Deixa eu ver É Styler Deve tá isso aí mesmo Styler Alguma coisa de Pra mudar Aí vai tá simples Tem estilo Missão Consomber Boost Stripe Twitter Eu sempre gosto de usar o Consomber É que é isso Mas hoje eu vou usar o simples mesmo Aqui você escolhe o tanto de Comentários que deve aparecer na primeira página E aqui você marca a opção que você quiser Eu aconselho você traduzir e ler direitinho Tá O meu eu vou deixar assim mesmo Pra não estar ótimo Aqui mais nada Não quero mais nada Agora é só pegar o código E lá no ClickBush E no menu Inserir Inserir um elemento de HTML Você arrasta Pronto Isso aqui Pra organizar direitinho Colocar aqui Pra caber as páginas Clica duas vezes em cima E aqui tá Aí você cola Só colar mesmo Dá um ok Agora vamos pré-visualizar Isso aqui ó Faça seu pedido Faça seu pedido De vídeos Games Softures Filmes Etc Tá Aqui tá Uma coisa lá Como aqui tá indo só publicar Você não pode editar Nem nada Aí tá aí Mas quem tem já Com o site pronto Você vai publicando na Na internet Aí vai ficar bem simples Ok pessoal Espero que tenham gostado da videoaula Tá É bem simples né Pra falar a verdade É Só fiz a videoaula por causa do pedido Se você tem um pedido de videoaula Ou algum pedido de programa Algum programa que você quer Algum filme Algum jogo Sei lá Pode ir lá Faça seu pedido Coloca lá Digita o que você quer lá E já é Ok É Visite aí o site né www.donsupertube.com E é isso pessoal Curte a nossa fanpage aí ó Tá E é isso aí Falou Até mais Tchau Tchau Tchau